Aê DJ Juan, tá brabo demais, é moleque? MC Bosca, para porra Juan de Muribeca, chega neném É o predador, porra Firtil da passe, que abelança Pega a visão no radinho, nada vai passar batido Manda subir as gostosa no morro, tem proibido Lucrando com o entorpecente, de vapor virou patrão Dando tiro pro alto, hoje é caga de ladrão Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Brota, brotando no plantão, pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão, pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar, porque a porquê não amaceta forte? Ela quer sentar por criança, porque o nome acerta forte Tá querendo faixa preta só pra subir seu hipope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte O terror de Recife, vitinho na base Que apelência O homem é mau Sente o peso é gravidade Pega, pega a visão no radinho, nada vai passar batido Manda subir as gostosa no morro, tem proibido Lucrando com o entorpecente, de vapor virei patrão Tá doteiro pro alto, hoje é caga de ladrão Tá querendo faixa preta só pra subir seu hipope Piranha, tu vai ter que deixar forte Brota, brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá querendo faixa preta só pra subir seu hipope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar por criança, porque o nome acerta forte Ela quer sentar por criança, porque não me assenta forte Tá querendo faixa preta só pra subir seu hipope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte O terror de Recife, vitinho na base Gui, apelância O homem é mal Sei que o que sei que pesa a gravidade